Reconheça o som, seja capaz de identificar os sons, não para reproduzi-los igualmente, você não consegue fazer o som do TH, talvez você nunca vá conseguir fazer o som do TH, porque nem todo mundo tem essa predisposição para fazer o som do TH, não é um som comum para nós brasileiros, falantes de português, chineses às vezes não conseguem fazer esse som, a maioria dos chineses que falam inglês não conseguem fazer esse som, e conversam inglês com a galera do mundo todo e não estão nem aí, italianos também não, franceses também não, Então assim, muitas línguas que não tem o som do TH, eles aprendem a reconhecer, mas a imitar, a fazer, tem dificuldade, então não se frustrem por causa do som do TH, então quando eu estou falando aqui de pronúncia, não é para deixar vocês frustrados, tem que ter a pronúncia bonitinha, perfeita, os sons, falar como um americano, não, é nada disso, o que eu estou dizendo é, sejam capazes de reconhecer os sons, saber a diferença quando o cara falar bitch e bitch, bitch, ok? Claro que o contexto ajuda bastante você saber do que o cara está falando, mas se você ouvir só a palavra, se eu fizesse um ditado aqui, você saberia qual eu estou dizendo primeiro? Bitch, 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 e se eu falar para vocês, escrevam aí nos comentários qual é a palavra que eu estou falando primeiro, bitch, bitch, que palavra vocês escreveriam? Aí eu vou para a segunda, bitch, bitch, qual que eu estou falando? Isso é saber reconhecer os sons, para quem não percebeu a diferença, o beach, né, é praia, beach, então esse som do beach, a gente abre mais a boca, o som é mais longo, eu vou falar beach, beach, I wanna go to the beach, ok? Já a outra segunda palavra é bitch, o I é mais fraco, então eu não tensiono a musculatura aqui e ele sai mais rápido, né, bitch, e aí você tem que saber identificar esses sons, porque isso vai ser importante quando você ouvir alguém falando assim, it, it, sit, sit, então vai indo, a gente tem que aprender a reconhecer os sons em inglês.